Aproximadamente 7 quilos de maconha foram apreendidos com um homem. Segundo a polícia, ele seguia de ônibus da capital mineira para Itaubim. Olha só a distância. Olha só a distância de Belo Horizonte para Itaubim, no Vale do Jequitionha. Quem fala com a gente sobre esse caso é o Lucas Alves, que está de volta aqui no Balanço. Lucas? Foi através de denúncia, Saulo, que a polícia identificou este caso de suspeita do transporte dessas drogas de Belo Horizonte para esta cidade no interior mineiro. Foi hoje no bairro São Diogo, em Teófilo Otone, que este ônibus foi abordado para que os policiais pudessem verificar a suspeita. Eles montaram um cerco para a abordagem deste veículo e durante uma conversa com o suspeito, ele confessou que tinha essa grande quantidade, 7 quilos aproximadamente, de maconha na bagagem dele. Assim, os policiais verificaram a bagagem, confirmaram a presença do material ilícito e ele recebeu a voz de prisão e foi encaminhado, junto com essa grande quantidade de drogas, a delegacia de polícia civil, Saulo. Olha a disposição, olha, obrigado Lucas, olha a disposição desse camarada. Sair de Belo Horizonte, viajar cerca de 320 quilômetros, passando por Governador Valadares, sentido a Itaubim. Fazendo as contas aqui, quase, quase 650 quilômetros. Olha a disposição dele para fazer coisa errada. Olha, disposição para trabalhar não tem, disposição para arrumar um serviço, para trabalhar honestamente não tem, mas para fazer coisa errada logo aparece. Mas a polícia agiu, interrompeu a viagem dele, apreendeu essa quantidade de drogas aí, 7 quilos de maconha e agora ele vai responder diante do juiz. Por que que não estava trabalhando honestamente, né? Por que que não procurou emprego honestamente? Mas disposição para fazer coisa errada tem, isso não falta. E não é desculpa não, viu? Não é desculpa não, porque trabalho tem, é só procurar. Não é desculpa não. Não é desculpa.